E aí pessoal, vamos falar do filme Vikings de 1958, esse filme é muito antigo e tem aí como protagonista o Tony Curtis, que é o pai da Jiminy Curtis, e o Kirk Douglas, pai do Michael Douglas. Então, eu nunca tinha assistido os filmes do Kirk Douglas, eu conto aqui pra vocês, mas eu sempre soube que ele era uma peça, vamos dizer assim, do cinema ali, que todo mundo idolatrava ele, que ele tinha uma carreira muito grande, enfim, resolvi começar a assistir e gostei bastante. Tem esses filmes bem antigos dele, né, e o Vikings, ele é como se fosse um, me fugiu o nome agora, mas ele é um viking, na verdade, né, e o Tony Curtis é o servo dele, né. Aí tem ali toda uma história, né, que um deles é filho de um viking mais famoso, então fica naquela situação, quem será, e aí vai ter que casar com a princesa e não vai, será que a princesa vai gostar? E aí o legal disso, me fugiu o nome dela agora, mas a mãe da Jiminy Curtis também tá no filme e ela é a princesa, então, nossa, é um filme assim de peso, né. E é essa história, né, gente, ali tem as batalhas contra o rei, então, assim, é aqueles filmes meio épicos, eu acho que ele tem uma hora e meia, mas tem aí na Amazon Prime e eu gostei, achei bem interessante.